A Mãe Água A Mãe Água A Mãe Água Que esse trabalho que acabamos de assistir Não pare por aqui E que todos nós nos demos as mãos Para o bem do futuro de todas as gerações do planeta E acreditemos no empenho De todos aqueles que acreditam Nos seus sonhos, que não são pequenos Mas grandes e verdadeiros Para o bem de todos, nesse desafio E no Ressuar Gente, a gente vai conhecer a luta De Antônio José da Silva Mais conhecido como papagaio Pela preservação da natureza Antônio José da Silva Fica meio perdido No meio de tanto movimento de carros E pessoas em plena Avenida Paulista Antônio, mais conhecido Como papagaio Com seus 60 anos, esbanja vigor E persistência na luta pela conservação Do meio ambiente É aqui no centro de São Paulo No Jardim Trianon Uma coisa rara O pica-pau Se alimentando De pequenos vichinhos Na árvore Que isso precisa ser preservada Precisa ser muito cuidada Para ficar Para as novas gerações Do ver só em fotografia Ou em filme Que existe o pica-pau Todo bonito, maravilhoso Que aquele que está vendo aí Olha lá Há 16 anos Faz longas caminhadas Denunciando e retratando Os problemas da natureza O pulmão verde Que se encontra Em uma das avenidas Mais conhecidas do mundo O Parque Trianon Papagaio fala E convida as pessoas Para acompanhá-lo Nessa caminhada Pela preservação Informando sobre aves E árvores Ele arrumou um jeito De colaborar Para a natureza Eu acho a iniciativa Pessoal muito boa Muito interessante Por estar fazendo Essa campanha Para o meio ambiente É muito interessante Porque hoje em dia Ninguém mais fez O meio ambiente Só desmatar Alcançar os 60 anos De idade Nesse pique Não é para qualquer um não E você toparia Fazer com ele Essa caminhada? Toparia Mas só que As condições que lhe dá Trabalho Família Responsabilidade Já fica mais difícil Por isso que eu falei Ele é o cara Você tocou Você tocou No assunto importante Eu abandonei Tudo isso aí Para a preservação Do meio ambiente Mas não é tão fácil Abandonar Não é fácil Você tem que ter amor Pelo meio ambiente E ter uma causa É uma causa Que a gente abraça E é difícil A gente abraçar Porque a gente Eu acho Me acho feliz Me acho completo Papagaio também age Localmente Em seu próprio bairro Com diversas ações Em comunidades Foi em 2005 Eu e meu amigo José do Cocá E as professoras Do Céu Navegante Junto com os estudantes E a comunidade Plantamos 500 mudas Só de uma vez Na beira da represa Na margem da represa Billing E também fizemos Dois anos depois Carta de bagulho De sacos prásticos Garrafa pet Essas colchão Pneio Essas coisas Tirar da beira Da margem da represa Dentro da represa E colocar saco prástico E levar para o lugar Do quadro Neste ano Papagaio aproveitou A Rio Mais 20 Para mostrar sua disposição Luta pela conservação E manda um alerta Para o mundo No mundo existe 7 bilhões De seres humanos Para matar o planeta Porém Só temos Um planeta Para alimentar E cuidar De 7 bilhões De seres humanos Aqui está o doutor José O papagaio O homem que doou Todo o seu tempo Toda a sua vida Há 20 anos Em defesa do meio ambiente E defesa das aves E defesa da flada nacional Quando a sua voz Vai longe Daqueles que surta E tem um conceito ambiental Razoável Precisamos que De reforestar Essas áreas É que todos nós Desmatamos E queimamos Para Para que o meio ambiente Volta a ser O meio ambiente De muitos tempos atrás Onde essa região É toda de floresta Onde vê sossegado O homem A falda E a floresta Essa imagem Que os senhores Estão vendo atrás De mim Essa imagem branca É o símbolo Do desmatamento Do nordeste Do Brasil Essa imagem Lá de trás Esse bichinho branco É responsável Pelo desmatamento De nossa região Onde o homem Desmata Para criar boi É o erro O oi tem que viver Da floresta Para viver A floresta O boi E o homem E a falda Regional Precisamos de conscientizar O dono desse boi Para que ele viva E seja o cativeiro Para reflorestar Essa região Onde podemos ter água E gado E floresta Onde possa viver O boi E o homem A falda Eu sou José Papagaio Estou aqui na minha terra natal No sítio dos macacos No sítio de Tivou, Pernambuco Onde nós plantamos Faz 85 dias Essa lavoura E Foi 85 dias de sol E ela Se perdeu Está tudo perdido O milho Está desse tamanho Era para estar com 2 metros De altura Já era para estar madurecendo Mas infelizmente Não choveu Para que ele madurecesse Está todo arrancado O feijão também E nós estamos com feijão ali Milho para plantar Para se chover Nós temos esperança Que para se chover Nós vamos ter arrancado de novo Ajeitar isso aqui Falta de chuva Estou aqui no sítio dos macacos Na minha terra natal Onde faz 3 meses e 10 dias Que estou aqui Faz 85 dias Que eu O meu Eu, meu sobrinho E o Rob Que está filmando Plantamos essa lavoura E deu uma chuva De bem saquinha Por causa Não molhou a terra Era a luta Desse jeito Arrancamos tudo E agora Para plantar outra Por fato de chuva E água Para fazer irrigação Arrancamos agora Estamos Daqui a pouco Para plantar outra Para se chover Para se chover De resultado Para se chover Se não chover Quando está o ano assim Nós vamos terminar plantando E não dando Vamos pegar isso aqui Arrancamos de novo Vou deixar tudo para trás Sem esperança De lucro Eu, Tom José O papagaio Estou aqui Arrancamos a lavoura Junto com o pessoal Porque não choveu Para que ela Produzisse Está aqui A feijão Arrancamos feijão O milho Para mais tarde Pronto a outro Ou amanhã Porque nós não tem Nem choveu E nem tem Água para fazer irrigação Essa lavoura Tem 85 dias de plantado O milho Era para estar Com dois metros Dois metros E já madurei cedo Olha o tamanho dele Está com 30 centímetros De altura Esse milho Não peça mais Tem que arrancar Porque passou do tempo Feijão também Não deu nada Precisamos o que? De chuva Porque o governo Junto com a população Reivindique água Para a gente Plantar durante o verão Ou inverno escar Porque tem uma água Para fazer Fita frio agora Raqueiro toda Raqueiro toda A lavoura Por falta de chuva Aqui o papagaio O famoso Doutor José Se prepara Está se preparando Para o dia mais De trabalho na roça Aqui é chamado Código do Mata Negro Não é É Então É Reçou nesse mato Não choveu direito O mato acelou de novo Estamos limpando novamente Para poder plantar Se chover Porque a terra está feca Como o senhor pode ver aqui Olha Centinho Esse aqui é o famoso Trabalhador De arpesar mal Infelizmente Os ossos públicos Não trouxeram máquinas Para virar terra E Água para irrigar Para a gente plantar Nós estamos vivendo aqui Igualzinho Meus pais viviam 50 60 70 anos atrás Totalmente Trabalho artesanal Fora daqui Do Chato de Pernambuco Até Chato de Pernambuco Existe uma gestão Na agricultura Mas que está totalmente Que está totalmente Esquecido Dos órgãos públicos Incompetentes E E E E E E E E E Boa noite. 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 Aqui eu encerro a conversa e o resto vocês estão vendo que uma imagem vale mais que mil palavras. Preciso que as pessoas entendam o recado do papagaio. Aqui está a obra do homem, o homem que não tem coração e não tem aprendizado ambiental. Onde para ele que serve a lenha, que serve a madeira para as necessidades, onde desmata as outras árvores que existem na região para as suas necessidades. Isso precisa acabar. Preciso que eles se conscientizem e deixem isso para o exemplo de nossas novas gerações. Quem fala aqui é o Dr. José, o papagaio. Eu, Dr. José, o papagaio, junto com o homem, o meu sobrinho, está ali sentado, cansado de tanto trabalho e sem pouco resultado. Plantamos essa lavoura faz 85 dias. Por falta de chuva e de água para arreglar, acabamos de arreglar todas elas. Esse milho deixamos para dar por gato, para os cavalos. E vamos amanhã cedo plantar outra lavoura, outro feijão e outro milho. E esperar pela chuva. Só esperando pela chuva, vontade da natureza, para que tenha resultado. Essa plantação está usada, não sabe? Pode ser. Estou arrancando toda a lavoura por falta de chuva. Essa lavoura me presta mais. Por falta de chuva e de água para arreglar. Precisamos de uma barragem aqui na região para eu, o papagaio, meus familiares, meus amigos, todas as comunidades ter água para fazer irrigação. Para não perder seu trabalho total, como nós podemos iniciar nessa região. Tá bom? Até que a gente pode ir. A 13 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal. E a 13 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal. E a 14 do mês ele fez experiência, perdeu sua crença nas pedras de sal. Mas não tem esperança, com gosto se agarra, pensando na barra do alegre Natal. Ai, 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 ai. Rompeu-se o Natal, porém barra não veio. O sol bem vermelho nasceu muito além. Meu Deus, meu Deus Na copa da mata, buzina a cigarra Ninguém vê a barra, pois barra não tem Ai, 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 ai Sem chuva na terra, descamba janeiro Depois fevereiro e o mesmo verão Meu Deus, meu Deus Então se o nordista, pensando consigo Diz isso é castigo, não chove mais não Ai, 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 ai Apela pra março, que é o mês preferido Do santo querido, senhor São José Meu Deus, meu Deus Mas nada de chuva, tá tudo sem jeito Lhe foge do peito o resto da fé Ai, 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 ai Agora pensando ele segue outra tria Chamando a família, começa a dizer Meu Deus, meu Deus Eu vendo meu burro, meu jegue o cavalo Nós vamos a São Paulo viver ou morrer Ai, 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 ai Nós vamos a São Paulo, que a coisa tá feia Por terras alheia, nós vamos vagar Meu Deus, meu Deus, meu Deus Se o nosso destino não for tão mesquinho Sai pro mesmo cantinho, nós torna a voltar Ai, 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 ai E vende seu burro, jumento e o cavalo E até mesmo o galo, o vendeiro também Meu Deus, meu Deus, meu Deus Pois logo aparece, feliz fazendeiro Por pouco dinheiro e compra o que tem Ai, 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 ai Tem um caminhão, ele joga a família Chegou o triste dia, já vai viajar Meu Deus, meu Deus, meu Deus A seca terrível, que tudo devora E volta pra fora da terra natal Ai, 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 ai O carro já corre no topo da terra Olhando pra terra, seu berço, seu lar Aquele nordista, partido de pena De longe da cena, adeus, meu lugar Ai, 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 ai No dia seguinte, já tudo enfadado E o carro embalado, veloz a correr Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Tão triste e coitado Falando saudoso Com seu fio choroso Esclama dizer Ai, 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 ai De pena e saudade Papai sei que morro Meu pobre cachorro Quem dá de comer Seu pelo, seu pelo Já outro pergunta Mãezinha e meu gato Com fome, sem trato Mimê vai morrer Ai, 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 ai E a linda pequena Tremendo de medo Mamãe, meus brinquedo Meu pé de fulô Meu Deus, meu Deus Meu pé de roseira Coitado, ele seca E minha boneca Também lá ficou Ai, 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 ai E assim vão deixando Com choro e gemido Do berço querido Céu lindo e azul Meu Deus, meu Deus O pai pesaroso Nos fio pensando E o carro rodando Na estrada do sul Ai, 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 ai Chegar em São Paulo Sem cobre quebrado E o pobre acanhado Percura um patrão Meu Deus, meu Deus Só vê cara estranha De estranha gente Tudo é diferente Do caro torrão Ai, 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 ai Trabalha dois anos Três anos e mais anos E sempre nos planos De um dia a volta Meu Deus, meu Deus Mas nunca ele pode Só vive devendo E assim vai sofrendo É sofrer sem parar Ai, 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 ai Se alguma notícia Nas bandas do norte Tem ele por sorte O gosto de ouvir Seu Deus, meu Deus Lhe bate no peito Saudade de móio E as águas no zóio Começa a cair Ai, 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 ai Do mundo afastado Ali vive preso Sofrendo desprezo Devendo ao patrão Meu Deus, meu Deus O tempo rolando Vai dia e vem dia E aquela família Não volta mais, não Ai, 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 ai Distante da terra Tão seca, mas boa Exposto a garoa Lame o pau Meu Deus, meu Deus Faz pena o nortista Tão forte e tão bravo Viver como escravo No norte e no sul Ai, 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 ai Viver como escravo Viver como escravo No norte e no sul Obrigado.